Fala, bando de asilados! Tudo em ordem? Você quer saber qual é o próximo show do Renan da Resenha? Dá uma olhadinha aqui embaixo que você vai saber a sua cidade, tá bom? Beleza? A resenha de hoje é só um assunto que eu acho engraçado e massa ao mesmo tempo. Que é fecha de casamento de rica e de pobre. Catuca na pereba! Tem coisa melhor que fecha de casamento, tem homem, que o caba sai de casa sabendo que vai dar uma pó evada, meu amigo. O caba sai de casa feito um sem terra que tá há 15 dias numa passeata, com uma fome pronto pra dar um prejuízo grande. É o caba dando um nó na gravata e dizendo, eixi, hoje eu vou comer seis quilos de coxinha. Pode mandar fazer molho rosé aí sem pena, que hoje eu vou dar prejuízo. Só que tem dois tipos de fecha de casamento, o de rica e o de pobre. Resenha, tu gosta mais de qual? Do de pobre, é claro. O casamento do rica é bacana também, só que o povo chega todo engomado, né? Eixi, vai estar indo todo mundo pra posse de Trump, eita, uma organização. É a chance de você vencer os amigos de um jeito diferente, né? Os cabelos tudo no gel. Eu chego logo frescando, isso é uma gravata feia do caralho, homem. Arrachei no outro, sei doido, é parecendo um clodovil. Eu também fico mangando muito assim dos meus amigos gordos, né? Que os gordinhos saltam nessas fechas de casamento. Mesmo que não tem paletó que dê, aí tem que alugar um paletó, as camisas não fecham o gogó, aí fica os gogó abertos com a gravata por cima, fica um negócio todo afolosado, é engraçado demais, ui. O botão do terno se disparar no padre, acabou o casamento. E fecha de rica, o caba gasta mais também, entendeu? Que tem que comprar um presente caro, ele deixa logo a lixa de presente na loja mais cara da cidade. O de pobre, os caba da qualquer coisa, uma panela, um tapau, ele fica feliz. Até o padre do casamento de rica é diferente, é um sermão bacana, organizado, né? Aquele padre bonito, cheio de ouro à igreja. Pra falar a verdade, a igreja fica com tanta flor, tanta rosa. Parece que você tá chegando no céu, né? Chega a dar... E os casamentos de rica, o povo gastam muito nessas coisas. Até a andada da noiva de rica é diferente, ela entra na igreja de elegância, né? Que é um buquê chique. Já a noiva de pobre, a bichinha toda se bolindo, né? Vem no povo e fala com o povo. Que pobre, quando vem com gente, sai falando, né? O mosquito inteiro, velho, pendurado na cabeça. Me diz o que ela significa pra mim. O padre do rico, o sermão é bonito demais. Que Deus abençoe esse lar comprometido com as casas de bem da sociedade. Seja um que você tenha filhos, que sua família progresse para um futuro de sucesso. Já o padre do pobre, Deus, seu marido e mulher, pode beijar a noiva. Pronto, vamos embora agora. Vamos dividir nada por dois. E as comidas do casamento de rico? Canapé, trufa de obra de peixe, né? Não sei o que, de cogumelo com leite de bode. O cara vai comendo sem saber o que é. Vixinha isso, amor. Até os queijos já é ruim, amor. Nós que é pobre gosta de queijo de mussarela, doido. Esses queijos, né? Tem uns queijos velhos com gosto de meia pôde, né? Gostei de queijo quai. Oxe, queijo de manteiga. Você assina a manteiga, mas ainda bota no ponto, você come, dá logo uma caganeira. Eu gosto do casamento do pobre. Você sai da festa, tá todo mundo feliz. Normalmente é de dia. As festas, você chega na casa do pobre, estoura logo aquele litro de cidra, cerezé. É, isso é coxinha, risole, pastelzinho de açúcar. Isso é bom demais, homem. E antes de ir pra igreja, a tia gorda, né? Que é a organizadora da festa que chama os piados de sol. Cada um só tem direito a pegar duas coxinhas e dois partel. Que é pra deixar pros convidados, viu? Deveja comendo no centro, os cabos bebendo rum, é um desmantelo. Eixa, as comidas que é bom, homem. Aí já vem aquela tia gorda com pano de prato aqui pendurado ali, lá naquele grito. O almoço tá já saindo, já. Eu vou trazer um tiradorzinho pra vocês aqui, viu? Menino, chega aquele prato de tutano de bote, cheio de graxa, com cuscuz. É uma briga, os cabos pegando o tutano, é mesmo desmantelo. Uma lapada, tem uma lapada de cana aí? Já o jantar do casamento de rica, é uma finesa da moleca. Você pega no prato, pô, falta tomar da sua mão. Nem direito de botar a comida, você chega, tem três moços e um viadazinho com a mão pra trás. Com a mão na coleta, deixa nem o caba pegar pra botar. Ele mesmo é quem bota no seu prato, você vai andando e ele vai botando. E eles botam bem pouquinho, o cabelo, bota mais um pouquinho aí, doido. Deixa eu sair sem jantar, homem. E outra coisa, vocês que estão aí, não olhem pra mim pra dizer que você vai pra um casamento de jantar, hosti. Isso é uma conversa, doido. Eu caba rei com uma fome de três dias. Eu tenho um ódio de um prato que todo casamento de rico tem, que é filé de molho madeira. Quem gostar de madeira, pega um pedaço de pau e fica chupando, pelo amor de Deus. Que aquilo é ruim demais, doido, né? E o vó passa, que parece que as mulheres compram assim de cinco quilos e jogam assim em cima do arroz e da verdura. Até hoje eu quero descobrir quem inventou o vó passa pra fazer uma macuma pra essa pessoa. Vai botar de certo tomar na mão da mulher. Dizem, bota demais aqui, homem. Oxi, eu saio de casa sem jantar, homem. Oxi, sou amigo dele, chudei com ele na segunda série. Já o casamento do povo, quem faz o prato é você, papai. Aí você faz o prato. Você pega no prato aí, tem feijão, arroz, macarrão. Que casa de povo tem que ter macarrão na hora do almoço, que é pra dar sustância e volume. O macarrão é um fenômeno, doido. O macarrão é que endurece a merda. É bom demais, homem. Aí você bota duas rodelas de batata doce em cima. E a graxa da galinha, assim, super atravessada, uma verdurinha de lado. Você sai de dentro da cozinha olhando pro prato assim, ó. Pra ele não virar de tanta cor dentro. Você se senta, major, pega no garfo, na faca. É só o reboco. Amassa o feijão, corta, bota a galinha no canto. Aí começa, arararararararararar, deixando a carne porudo. Quando você termina, só tá o botão daqui fechado. O rechamento tá tudo aberto, você tá todo suado. Tudo satisfeito, cabelo, fica. Aí ela vem a tia Golda. Oxi, Renan, já terminou. Não gostou da comida não, foi? Ei, só comeu dois pratos Peraí que eu vou pegar um punizinho de leite ali Pega cerveja aqui pra Renan E você, homem, eu tô estourando, homem, tô estourando E eles, né, se você não comer, ela é desfeita Acaba, chega em casa, dá uma cagada logo de 4kg E as músicas nas festas de rica? Logo duas bandas, né? Uma banda baile, pô, de Chico, pô, tudo de gravata interna, tal, não sei o que Depois um sertanejo, então um forró, depende do que o noivo gostar É a noiva A de pobre é um CD universal que toca Zezo dos teclados Ou então tá irão cigando Só tem uma coisa igual na festa dos dois, do rico de pobre Que é na hora de jogar o buquê Porque uma mulher desesperada, ela pode ser rica, pobre, o que for Ela fica louca Parece que tão jogando farela de pão no aquário, cheio de piaba Fica, que desmantelha, a noite eu fiquei com um pantinho É um, é dois Iê, mangando o povo As pobre tudo com priquito, pegando fogo, agoniada pra pegar o buquê Sai daqui mulher, oxe, tu tá dando esse priquito pra todo mundo da cidade, a gente quer casar Oxe, deixa eu pegar o buquê, mulher Por isso mesmo que a gente tem que pegar a senhora dentro Mas é um priquito pra você, a gente tem que arrumar um casamento, homi Já tô cheio de ferida já Ô mulher, deixa de ser, deixa eu pegar, mulher Tô com um priquito mofado aqui, tô vendo a hora qual a bateria, pelo amor de Deus É um desmantelha, é briga, joga, cai pra cima da mesa A mulher é toda desesperada, atrás desse buquê pra casar Eis, como é os homens, joga um lindo de uísque, aí pronto Os caras só querem saber, tu bacana mesmo É outra confusão Eis, como é bom essas férias de casamento Foda em rico ou foda em pó, pode me chamar que eu vou Pois é, bandido de asilado Essa foi a resenha de hoje Do Renan da Resenha, com essa barba ridícula pra vocês Falou que se inscrevendo aqui no canal do Renan da Resenha Deixando o seu joinha Se inscreva no canal, deixa o joinha Inscreva-se no canal, no canal inscrever e deixar o joinha, entendeu Comenta as histórias de casamento aí que vocês já foram, né Fala aí das coisas dos pais, dos meninos que derrubam as coisas Que eu adoro saber dessas conversas, tá bom E é isso aí, é bem docinho, papai